Eu tô na M&M Shop que resolve qualquer problema de informática, né Júnior? Exatamente, pode trazer o seu computador aqui, assistência técnica, notebook, computador, a gente olha na hora. E eu gostei que vocês fazem troca também, né? Você pode trazer o seu usado, entra como parte do pagamento? Exatamente, compra, venda, troca, a gente faz qualquer negócio. Vamos falar de um notebook que acabou de chegar, que é maravilhoso, gente, que é da Acer, com processador Intel Core 3, já tem 4 GB de memória RAM e 1 TB, e ele tem tudo, entrada HDMI, entrada USB, Bluetooth, e eu gostei que ele vem com a entrada VGA, que raramente você vai encontrar um notebook assim, né? Muito difícil hoje em dia. Qual o valor dele? 2,100. E consegue parcelar? 3 vezes 100 juros. Maravilha, outro lançamento incrível é da HP, que a HP já é referência e impressora. Agora sempre teve aquela questão do cartucho, pois é, a HP agora lançou esse modelo, GT5822, que já vem com o book, que é super econômico, né Júnior? Exatamente, lançamento HP. Vai economizar muito, preço dela hoje? 890 reais. Olha, entra em contato com a MM Shop, que aqui você vai resolver qualquer problema de informática, ainda vai poder comprar notebook e também essa impressora maravilhosa. Telefone 49651717 ou 49652727. Fica aqui na rua, na Avenida Doutor Timóteo Penteado, 3484 Vila Rosália, em Guarulhos.